Existe uma forma de hackear a sua memória que de forma surpreendente facilita a memorização de nomes. Essa técnica é conhecida largamente pelo mundo dos campeonatos de memória, mas por algum motivo elas nunca entraram nas salas de aula. Hoje eu vou te ensinar como ter uma super memória, sem pílulas mágicas, sem ter que ficar semanas treinando e sem ter que fazer nenhum curso. É o método mais prático e rápido de memorizar nomes. Fala estudante! Tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy, para mais um vídeo aqui no canal. Olha só, antes de começarmos você precisa deixar aí, salvo no seu celular ou salvo no seu computador, o meu livro digital gratuito, que você pode baixar aí com o link aqui da descrição. Lá dentro você vai aprender mais de 11 técnicas avançadas de estudos. Aí, para que elas servem? Olha, o seu aprendizado vai funcionar muito bem quando você estruturar ele por meio de três fases simples. Na primeira você consome informação, na segunda você consolida na memória, e na terceira você testa sua habilidade de utilizar essa informação. Então, vão ser 11 técnicas que vão abordar e vão ser colocadas em cada uma dessas fases. Vai lá agora e baixa aí para o seu dispositivo. Olha estudante, o vídeo aqui é 100% prático, teoria quase nenhuma. Então, se você quer mesmo adquirir para você essa habilidade, pegue um caderno, pegue uma caneta, porque hoje é direto ao ponto mesmo, ok? São cinco passos simples que se você ir anotar e repetir na sua cabeça, vai ficar muito fácil quando você ir lá conhecer alguém, ir lá falar com uma pessoa, ter um nome complicado, ter um nome fácil, e fazer essas coisas que eu vou... E passar pelos cinco passos imediatamente. Primeiro passo, ouça o nome da pessoa. Esse é o primeiro passo e é o passo de extrema importância. Eu estava vendo um estudo interessante sobre essa arte de memorização, e apesar de eu ter falado que não ia ter teoria, mas é interessante você saber que, às vezes, o problema de você não memorizar é a falta de codificação. Ou seja, você nem ouviu o nome da pessoa. Esse é um grande problema que precisa ser evitado, e adivinha, ah, evitar esse problema é muito fácil. O que você tem que fazer? Simples, ouça o nome da pessoa. Ouça mesmo, não simplesmente espere a sua vez de falar. Preste atenção. Só isso, nada mais. Primeiro passo, preste atenção no nome. Passo dois. O passo dois é você escolher uma localização geográfica, uma localização física. Sua casa, uma padaria, um shopping. Para o exemplo do vídeo de hoje, eu escolhi a casa de tortas que tem no centro aqui, perto da minha cidade, ok? É uma casa de tortas muito interessante. É bem padrão. Ela tem uma entrada, duas portas de ferro para você entrar. Tem um balcão gigante que corta todo o espaço lá dentro. E tem lá nesses balcões as tortas lá para você ver. Simples. Você provavelmente tem uma aí na sua cidade também, beleza? Segundo passo é esse. Escolha um local geográfico, um local que você já conheceu, que você já foi, ok? Passo três. Nessa pessoa que você está encontrando pela primeira vez, viu num comercial, viu em alguma situação, perceba nela, no corpo dela, alguma característica que chama a sua atenção. Por exemplo, o nome que eu vou utilizar é um nome chamado Pedro Barbosa. É o nome da pessoa. E a característica do passo três, ok? Associa aí os passos a cada momento, ok? O passo três, eu vou escolher uma característica do cara. Pedro Barbosa, ele tem um nariz muito fino. Então, essa é a característica que me chamou a atenção. Adriano, qual é o parâmetro que eu posso utilizar para entender qual é a característica que eu vou pegar? É simples. É o que você olhou e o que chamou mais a sua atenção no momento. Simples assim. O que tem no corpo dessa pessoa que chama a sua atenção? Simples. Você vai ter uma inclinação para um lado ou para outro, mas não se julgue. Simplesmente pegue a primeira coisa que, quando você se perguntar, hum, o que me chama a atenção no corpo dessa pessoa? Pergunte mentalmente. Não precisa ser rude com ninguém. E aí, você vai ter aí a sua resposta. Beleza? Passo quatro. Pedro. Para lembrar de Pedro, eu vou ligar o nome, a palavra Pedro, com o Pietro do X-Men. Adriano, me explique melhor isso daí. Olha só. Lembra que eu falei no início do vídeo que memorização de longo prazo é igual à codificação? Explico melhor. Codificar é igual você pegar uma nova informação e linkar ela, ligar ela a uma velha informação. Uma que já está lá na sua memória de longa duração. O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, essa nova pessoa. É o Pedro. O cara que tem uma característica que me chamou a atenção, que é o nariz fino. Ok? E aí, você vai linkar o nome dele, Pedro, com alguma coisa que já está lá. Por exemplo, para mim, o que me veio... Olha só. A mesma regra. O que vem primeiro na sua cabeça? Para mim, veio o Pietro do X-Men. Eu vi em WandaVision esses dias e eu lembrei bastante do Pietro assim, rapidamente. A regra é o que te faz lembrar rapidamente quando você se faz a pergunta. O que esse nome me faz lembrar? Beleza? E para lembrar de Barbosa, que é o sobrenome do Pedro, eu vou associar a uma barba rosa muito chamativa. Ok? Barba rosa muito chamativa, brilhante, chamativa. Beleza? Então, só para recapitular, o nome da pessoa é Pedro Barbosa. O nome do local, o nome do ambiente que eu vou escolher é a casa de tortas. Ok? Eu vou associar a palavra Pedro com o Pietro do X-Men. E eu vou associar a palavra Barbosa com uma barba muito rosa. E aí a gente vai construir. Olha, presta atenção e anota isso, estudante. Anota porque é muito importante. A gente constrói. Depois de ter pego e de ter estruturado todo esse ambiente, a gente vai construir uma cena. Porque o nosso cérebro tem uma inclinação natural, ok? Uma inclinação natural a histórias e a algum tipo de construção narrativa que faz sentido dentro do combinado ali naquele universo. Ok? Então vamos lá. Construindo a cena. Passo 5. Construindo a cena. Pedro cortando as tortas com o nariz fino, jogando para o Pietro. Pietro, se você não sabe, ele é super rápido, ok? Esse é o super poder dele. Então o Pietro, que é muito rápido, ele coloca todos os pedaços em suas devidas embalagens. Basicamente é isso. E aí você consegue perceber e você mesmo consegue visualizar o cenário. Uma pessoa com o nariz muito fino cortando tortas, jogando para cima. Pietro super rápido pegando e colocando nos saquinhos lá devidamente, beleza? E aí a barba do Pedro é rosa e ela chama muita atenção. E você imagina, parece quase como um show ali de apresentação. Mas o que aconteceu nessa cena é que alguns fiapos da barba dele caiu na torta. Aí o cliente veio, começou a gritar e reclamar. Por quê? Porque a torta tinha havido cheia de cabelo rosa brilhante. Essa é a história. E eu falei isso rapidamente em menos de 10 minutos. É muito simples, estudante. Se você experimenta isso uma vez, eu não vou falar duas, eu não vou falar uma semana, eu não vou falar 10 minutos. Eu estou falando com você o seguinte. Se você voltar esse vídeo e seguir o passo a passo, uma única vez você vai se lembrar de nomes. E se você utilizar isso daqui no resto da sua vida, toda vez que encontrar uma pessoa, toda vez que ver o nome de um personagem, de um filme, de um seriado, e que você queira se lembrar do nome dele, seguir esse passo a passo, você vai se lembrar do nome dessa pessoa. Agora eu quero falar com um estudante que tem um monte de informação para aprender, que tem uma prova vindo aí, que tem um concurso para se preparar, que tem um vestibular para se preparar, ou que tem uma faculdade para fazer. Olha só, se você precisa planejar, você precisa compreender assuntos complexos, você precisa planejar o ano, o mês, a semana, o dia, você precisa fixar esse material na sua memória, você precisa revisar, você precisa de tanta coisa que às vezes fica muito complexo e fica muito difícil, e você acaba empurrando com a barriga. O que eu tenho para falar para você é que tem um jeito fácil, simples, rápido e bem direto ao ponto, um passo a passo mesmo, como no vídeo de hoje, para que você implemente aí no seu aprendizado. E que passo a passo é esse? É o método aprender de primeira. É um passo a passo completo que vai desde a fase de planejamento, definição de métricas, até a fase de geração de energia de estudos, para quando você está com preguiça e procrastinação e blá blá blá, até as fases de técnicas de anotações, técnicas mnemônicas, técnicas de memorização, tudo completo para você. E aí, se você quiser conhecer mais, eu preparei um aulaço para você saber mais sobre isso, que eu coloquei aqui na descrição, e você pode ir lá e aprender muito sobre o método aprender de primeira e entrar nessa comigo. Se você entrar, olha só que legal, você vai ter um mês inteiro de mentoria comigo, um a um, onde eu vou te dar tanto as anotações que eu fizer durante essa mentoria, e também o vídeo. Eu vou gravar o vídeo para você e vou mandar para você depois. Maravilha? Então vem comigo nessa, aqui o link na descrição, para você entrar no método aprender de primeira. Agora, estudante, se você utilizou essa técnica, eu quero que você coloque aí nos comentários, assim ó, vou usar agora essa técnica, ou vou usar hoje. Se você está voltando amanhã ou depois de amanhã, coloca assim ó, usei e uma vez funcionou. Ou não funcionou, talvez não tenha funcionado, mas vai sim, estudante. Vai funcionar muito e vai funcionar rápido. É a melhor técnica, mais simples e direto ao ponto que você vai aprender a memorizar nomes, ok? Então escreva aqui ó, utilizei com esse nome aqui, com o João Pedro, com a Maria e funcionou super rápido. Agora, estudante, se você ainda não é estudante aqui do canal, clica em se inscrever, porque aqui tem vídeo toda semana, um, dois, três, quatro, às vezes até mais vídeos. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir absorver muita informação e aplicando aos seus estudos. Seus colegas de classe, os seus professores não vão acreditar na sua pontuação, na sua melhora de performance ao longo do tempo. Beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, continue estudando, continue aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho